A decisão foi no sábado em Caxias do Sul. O Pato Basquete venceu o primeiro período e perdeu os outros três. O Caxias derrotou o Pato Basquete por 61 a 51 e conquistou o bicampeonato do Sul Brasileiro Masculino Adulto da modalidade. As duas equipes já haviam se enfrentado na última semana na Argentina, na primeira fase do Interligas. Lá, o Caxias também venceu o Pato. Foi por 65 a 46. Os dois times utilizam os dois torneios como preparação para o NBB 16, que inicia oficialmente em 21 de outubro. Na terça-feira, o Caxias volta à quadra para a final do Interligas, diante do Olímpico, às 22h, na Argentina. Já o Pato Basquete volta à quadra pelo Paranaense no dia 30 de setembro, no ginásio do SESI, às 16h, recebe o Curitiba Monsters.